WD Stops, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para se falar, mas é uma péssima notícia para o PES 2022. E no que isso irá implicar, na verdade, não é uma péssima notícia para o PES 2022, mas como assim o trailer cancelado, o gameplay cancelado? Eu vou explicar para vocês tudo aqui no vídeo de hoje, né, galera? Eu vou explicar no que isso pode implicar e impactar dentro do game, né, rapaziada? Então, lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas. Você vai ficar muito bem informado de tudo, beleza? E sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês bem sabem, nos últimos dias, nas últimas semanas, trouxemos alguns vídeos falando que a própria E3, que ainda tinha aquela dúvida se ocorreria ou não ocorreria, foi confirmada. E ela ocorrerá nos dias 13 a 16 de junho, se eu não estiver enganado, né, rapaziada? E sim, a Konami era uma das empresas até então que havia confirmado presença, havia demonstrado sim que iria marcar presença no evento, já que de alguns anos para cá eles sempre marcam presença junto com o PES, né, rapaziada? Isso nós até falamos no vídeo e tudo mais, que da lista que até então, entre aspas, das empresas que estavam confirmadas, a Konami estava entre elas, junto com o Ubisoft e muitas outras empresas que também lançam jogos anualmente, né, rapaziada? E como vocês sabem, normalmente, ano passado não teve por causa da pandemia, o evento não ocorreu, mas normalmente é comum isso acontecer nesse evento, que é o primeiro evento de games, os mais populares do mundo. A Konami aproveitaram para disponibilizar os trailers iniciais e até algumas imagens de gameplay, fora as gameplays também, novidades bem bacanas, né, rapaziada? Só que, infelizmente, hoje houve afirmação que a Konami não estará na E3, né, rapaziada? Infelizmente isso aconteceu, a Konami confirmou que não estará na E3 esse ano, né, galera? E eu vou explicar para vocês do que isso pode acontecer, porque teve algumas pessoas que viram essas informações e começaram a perguntar nas minhas redes sociais se talvez não teríamos um trailer ou uma gameplay sendo disponibilizada esse ano, né, galera? Pelo menos na época que seria disponível se a Konami aparecesse na E3, por exemplo, né, rapaziada? E, basicamente, eu vou entender o que isso pode acontecer, porque ano passado, vocês lembram muito bem, quem acompanhou o canal aqui pelo menos sabe, que como não houve a E3, o PS, ao invés de ser anunciado em junho na E3, como sempre costuma acontecer, o jogo só foi anunciado dois meses depois, né, rapaziada? Quando já estava próximo de ser lançado. E talvez isso possa indicar que também possa acontecer esse ano, né, galera? Já que já tínhamos uma data já pré-meditada, uma data já confirmada de termos a disponibilização desse trailer, então não temos mais, né, galera? Já que a Konami não vai comparecer nesse evento. E você sabe muito bem, pelo menos a maioria das pessoas sabe, que a Konami não estar nesse evento não significa absolutamente nada no sentido de termos ou não novidades disponibilizadas. O único ponto mesmo é que teríamos uma data, caso a Konami realmente comparecesse, e um público, né, galera? Já que muitas pessoas que não só curtem PES, mas também outros jogos, estariam acompanhando o evento ao vivo, já que será gratuitamente para todo mundo. Então seria uma boa forma de divulgação, já que o trailer apareceria nesse evento, em que muitas pessoas, milhares de pessoas pelo mundo, estariam ao vivo, simultaneamente, acompanhando, e também teríamos uma data, sim, galera? Já que o evento ocorrerá entre esses dias, então era certeza que nesses dias teríamos um teaser serão disponibilizado. Mas nada impede a Konami de fazer por conta própria um trailer e disponibilizando, né, rapaziada? Nada impede eles de fazerem um trailer e eles soltarem durante esses dias. A única diferença é que agora não temos um dia para isso estar acontecendo, né, galera? Infelizmente, a data que era aprovável, infelizmente, não acontecerá mais. A Konami pode disponibilizar esses dias? Pode, mas agora não sabemos quando é que esse dia ocorrerá, quando é que esse trailer estará disponível. Pode tanto sair em junho, quanto em julho, quanto em agosto. Agora, tudo é um grande ponto de interrogação. Eu, sinceramente, eu acho que esse ano não acontecerá a mesma coisa do ano passado. A Konami disponibilizar em cima da hora, porque ano passado, por questões óbvias, foi um season update, poucas melhorias, poucas novidades. Esse ano, muito pelo contrário, o dia é para você tirar o PS e terá mais novidades, né, rapaziada? Então, é claro, para ter tempo hábil, para causar um bom marketing, se eles forem espertos, inteligentes, devidamente. E, é claro, para liberar todas as informações, para a galera ficar bem animada, antes mesmo do lançamento do game, eles precisam de tempo para fazer isso. Por isso que eu falo para vocês que esse anúncio mesmo deve ocorrer até no próprio mês de junho, né, rapaziada? Até no próprio mês de junho agora. Qual o dia, infelizmente, nós não sabemos. Agora, eu diria para vocês que vai ser difícil de termos uma gameplay disponibilizada tão cedo, porque, normalmente, esse evento, quando é aberto para o público, temos uma versão do PS bem inicial mesmo, que a galera, assim, está jogando lá, testando, grava, joga na internet, nós já vemos aquelas primeiras imagens. Então, gameplay mesmo que vai ser difícil de vermos tão cedo, né, rapaziada? Uma gameplay sendo disponibilizada. É claro mesmo, só o trailer mesmo que devemos ter durante junho ou julho, devemos ter os trailers disponibilizados, é claro, as primeiras informações oficiais. Só que gameplay, eu acho que só lá para próximo do game, do game ser lançado. Como vocês sabem, já tem gente testando o jogo. Então, nada impediria deles poderem se liberar algumas gameplays deles mesmos jogando. Essas pessoas que estão testando o jogo são produtores do jogo, né, rapaziada? Então, eles poderiam, sim, é claro, chegando um pouco mais a data da disponibilização da demo, liberar algumas gameplays para a galera já ver mais ou menos como é que o game estará retratado. Eu acho, sim, que é isso que eles irão fazer, né, rapaziada? Então, a Konami agora, com esse não, com essa negação de aparecer ao evento da E3, houve um replanejamento completo de disponibilização das informações do game. Eu acho que é importante você se atentar a esse vídeo para você saber quando é que esses mesmos anúncios irão ocorrer. Agora, se vocês me perguntarem, bom, agora a ausência da Konami na E3 irá impactar alguma coisa dentro do game? A resposta é claro que é não, né, rapaziada? O game não irá sofrer com isso, é claro que só, a única coisa que irá sofrer com isso é a divulgação das informações, a divulgação dos trailers, das gameplays, que até então nós já tínhamos data para isso estar acontecendo, e é claro que por eventos ocorrer durante três dias, durante esses três dias as informações iriam sair em massa, né, cara? Iria sair muita coisa, né, velho? Agora, é claro que isso não vai acontecer mais, né, rapaziada? Acredito que eles irão liberar um trailer, duas semanas depois vai liberar outra coisa, outras duas semanas vai liberar outra coisa, então é assim que vai funcionar o PES e as suas divulgações de suas informações iniciais durante esse ano, né, rapaziada? Bom, basicamente o vídeo foi esse, né, galera? Foi só para alertar vocês, porque eu já tinha trazido o vídeo atrás falando até então que a Konami estava confirmada, porque é o que tínhamos até o momento, então é de extrema importância eu sempre estar atualizando vocês de todos os fatos que vão acontecendo, beleza? Bom, rapaziada, lembrando, se puder deixar o seu like no vídeo de hoje, a informação não foi tão boa assim, né, galera? Mas, de qualquer forma, o game, de fato, será um grande jogo, independente de ausência ou comparecimento da Konami na E3 ou não. Então, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu fico muito por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau.